Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. E os temas hoje estão muito fodas. O primeiro tema que a gente vai debater, ou não precisa ser nessa ordem, mas o primeiro tema que eu tenho que falar pra vocês é do jogador lá do Ponte Preta que deu uma dedada num outro jogador. No Toba. E aí ele foi expulso por conta disso, foi trágico isso aí. E o outro tema é aquela maluca, louca, que está falando um monte de merda na internet, né? Que está atacando várias crianças, né? Falou da filha do Bruno Galhaços, falou da filha da... Filha de todo mundo. Tem criado justo, ela fala, a criança não gosta de criança, foda-se. E ela vai lá e fala. Fala mesmo, muito louca essa mulher, a gente quer pegar ela e fazer um negócio louco. E o outro tema, ou o terceiro tema, é que num avião, um parlamentar, ele foi, como é que eu vou falar, uma pessoa levantou e foi gravar lá o parlamentar. O da Xuxa, é Paquita. Ah, Paquita mudou? Ah, o da Xuxa eu não gostei, eu queria mais outro parlamentar mesmo, mas mudaram já, né? O da Xuxa, era Paquita, que falou bem assim, ah, a gente soltava pum para as crianças se afastarem da gente. Que é muito melhor do que esse do parlamentar mesmo. Porque era o cara que estava no avião, a mulher levantou e falou, ah, você... enfim. Mas já que são esses três temas, então eu quero saber quem vai começar primeiro, que serei eu, porque eu não tenho, né, piada para isso. Eu queria falar dessa mulher aí, muito louca aí, essa mulher que, porra, ela ficava falando das crianças. E ela falava assim, ah, eu falo mesmo, eu sou foda, eu falo mesmo. E eu, porra, o pessoal fica falando que eu pareço o Michael Jackson. Porque ela parece realmente o Michael Jackson, tem um nariz assim, mas não é o Michael Jackson, ela não deve se comparar com o Michael Jackson, porque o Michael Jackson gostava de criança. É isso que eu tinha que falar dessa mulher. E o jogador lá que deu a dedada lá, velho. E o pior de tudo não foi que ele deu a dedada e acabou, tipo, eu deu a dedada e acabou o jogo, não. Ele deu a dedada e foi expulso. E o cara que levou a dedada... Ele ficou muito feliz. Porque ele fez dois gols. Por que a dedada não faz uma pessoa, né? Gol! É isso que eu tenho que falar. Muito obrigado, gente. Até o próximo aqui. Diogo Portugal. Ei! Essa mulher realmente parece o Michael Jackson. Vocês viram a cara dela? E ela parece o Michael Jackson bem naquela fase morta. Pô, a mulher foi foda, né, cara? Falou um monte de merda. E ela pegou tão pesado com esse negócio de racismo que o William Wack ligou pra ela e falou, Pô, pega aí. Você se passou aí demais. Ela achou que ela podia falar da filha de todo mundo. Ela falou da filha de uma galera. Não foi só da filha lá do Galhaça. Ela falou da filha do Justus. Falou da filha de não sei mais quem. Ela falou, acho que ela se sentiu à vontade de falar de filha, porque ela também é filha da puta, né? E falou, inclusive, da Anitta. Vocês viram que ela falou da Anitta? Falou, ah, eu tenho vídeo da Anitta cheirando pó. Será que eu solto ou se eu não solto? E, porra, a empresária da Anitta, inclusive, se manifestou. Mas não deixou ela soltar o vídeo, né? Porque eu acho que a função dela é cuidar da carreira da Anitta. Imagina como é que é o vídeo, né? Prepara. Uma choradinha. Mas é foda, né, cara? Que foi foda. Porque, tipo, até o Casa Grande e o Fábio Assunção se manifestaram. Ah, não liga pra essas coisas. Isso aí não é nada. Acho que é porque realmente era um vídeo da Anitta. O Chava falou que tinha um vídeo da Anitta cheirando pó. Se eu falo, tem um vídeo do Fábio Assunção cheirando pó, o cara fala, ah, foda-se, eu também tenho essa porra. Geral tem. O que mais que ia falar? Ah, ia falar desse cara que deu a dedada, né, cara? Que eu acho que também não dá pra culpar o cara, né? Porque eu acho que é a função, né, do zagueiro entrar duro, né? Sei lá, né? Esse é o lance que a gente fica na dúvida. Esse é o lance pra cartão amarelo, vermelho ou pra um jantar romântico depois do jogo, né? Pode ter sido um erro de interpretação, né? O técnico às vezes fala, oh, entra enfiado no círculo do anel central. Coisa de repórter, sacana. O cara tirou a foto, esses repórter adoram o furo. O que mais que eu tenho, mano? Desculpa, deu branco aqui agora. Ah, lembrei da Paquita, né? A Paquita soltava peito pra espontar as crianças. Peito tem a ver com criança, né? Porque só quem fez aguenta. Nossa, cara, era tanto cheio de merda naquele programa que a gente ia chamar Show da Chuca. Só os de hada entenderam. Imagina, cara, a Xuxa entrava na nave, as crianças, até que enfim, foi cagar. É isso, galera. Vamos lá, vamos começar com esse negócio da dedada aí. Eu acho que o cara tá mal assessorado, esse jogador. Mal assessorado. Se fosse eu na saída do jogo, falando, não, eu tô na campanha do novembro azul. Eu acho que ele também podia ter... Porque é o seguinte, na época eu era moleque, não sei se de vocês acontecia isso. Isso a gente chamava de pula pirata, vocês estão ligados, né? O cara tá distraído, vocês soltam aqui... Não tem ninguém que não pule com isso. O Herbert Vianna, se tomar um pula pirata, ele pula. Eu acho que ele aproveitou mal. Eu acho que ele devia fazer uma campanha do Itaú agora, sabe? Aquela que faz assim, ó. Tá mal assessorado. Em relação ao peido lá, que a Paquita falou que usava o peido pra afastar a criança, eu fico pensando na mulher melancia dando o peido, cara. Tinha uma vez que aconteceu e rolou o Katrina, vocês estão ligados, né? E sobre a mulher do preconceito lá, aconteceu com ela, aconteceu com o Ilian Wack. E essa semana mesmo, rolando uma campanha, vocês estão sabendo, sua piada mata, por causa dessas coisas, vocês viram isso? Hashtag sua piada mata. Sua piada mata homossexuais todo dia, sua piada mata obesos todo dia, sua piada mata pessoas de baixa estima todo dia. Sério mesmo? A minha piada é que mata os gordão, é isso. Não é o X-Bacon Egg que ele tá na mão. Não é injetar Coca-Cola na veia. Aí eu falo, arrolha de poço e... Ah! É essa, porra. Não dá, não faz sentido, mas tudo bem. Digamos que a gente viva num mundo paralelo onde as piadas marcam. Eu falo piada, não um comentário racista, que nem essa mulher, que nem o do Ilian Wack, que falou mal de todos os Claytons do mundo aí. Vocês estão ligados, né? Falar coisa de Clayton e tal. Falando de piada mesmo, porque, porra, imagina você abrir o jornal, tá lá na sessão de falecimento, você vê lá, a causa da morte, praça é nossa. Não rola, né? Eu mesmo perdi um show, eu perdi um show no show do Thiago Ventura, esses dias, cara. Foi foda. As últimas palavras dele foram, carai, cuzão. Foi encontrado na porta do teatro duro, assim, ó. Mas deve ser muito louco, né? Minha bebê daqui a pouco tá falando, vamos perguntar, o que que seu pai trabalha? Falei, é o serial killer. Neném, ano que vem, vai cair na prova quais foram os quatro maiores assassinos da história do Brasil. Da ideia de Jim, Sun e Zacarias. Hitler, né? Hitler matou milhões com câmara de gás, com fuzilamento. Burro, né? Devia ter contratado o Arito Ledo, olha só. Minha mãe... Minha mãe tava passando muito mal esses dias, porque tava vendo muito meme de internet, mas aí o médico receitou uns vídeos do Felipe Neto, ela tá boa zona agora. Eu fico imaginando uma cena de sequestro, já pensou? Atenção, assassino! Saia com as mãos sobre a boca! Aí chegou, capitão, capitão, muito tarde. Estão todos mortos, eu tentei, mas não deu. Quando eu cheguei, ele já estava fazendo o biquinho. Começou a balançar a cabeça, fazendo assim com as mãos. E antes que eu pudesse atirar, ele falou, Glul, glul, iê, iê, rá! Valeu, gente, obrigado! Vamos embarcar nessa nave louca, olha só. Eu achei a história do jogador da Ponte Preta maravilhosa, porque o Luiz não contou um detalhe, que é, depois que o cara foi expulso lá, que o que fiou o dedo, o time dele tomou três gols e perdeu de virada, entendeu? E foi rebaixado, tipo assim, se fuderam grandão, assim. E, assim, eu imagino que esse cara ficou puto de ser expulso, assim. Ele deu uma dedada no cara, aí ele já falou, pô, tu não pode me expulsar, seu juiz. Sei o quê, sou um menino bom. Ele falava esse bagulho assim, você não sei o quê, você não pode me tirar. Aí ele, abaixa esse dedo, primeiramente. Vamos conversar. Vou anotar no cartão, eu quero muito ver o que está escrito no cartão do juiz. O juiz anotou. O jogador Rodrigo, por diversas vezes ao longo do certame, sem consenso do adversário, introduziu o dedo anelar, pouco além da falange, no orifício anal do adversário. Achei rude. Essa regra, na real, melhora tudo que é esporte, essa regra. Coloca o UFC, mano. Tu vai ver se o UFC não aumenta em dinamismo e violência. Tu pode, coloca aqui por três vezes na luta, três vezes na luta, tu pode enfiar o dedo no culto adversário, assim. Só três vezes, não mexe muito na regra, sacou? Aí, o cara está matando você, dando uns putas de socão. O que tu faz? Tu dá-lhe esse tal do pula-pirata no cara, o cara assalta, óbvio. E ele estava lutando por dinheiro, né? Agora o adversário dele enfiou o dedo no cu dele. Rapaz, esse maluco luta até de graça agora, se pedir. Ele disse, não, vou matar ele rapidão, deixa pra mim aqui que tu vai ver só. Jesus não, é outra coisa isso. Não põe ele nessa. Ah, e deixa eu falar a notícia da Xuxa, também que é maravilhosa essa notícia, a Paquita disse que peidava e espantava as crianças com peido. Isso é de uma maravilha, isso aqui. Porque eu queria juntar isso com a notícia de antes, do jogador, ela peidava e ele enfiava o dedo no cu dela, assim. Ah, melhor notícia toda. Não, mas chegamos num momento da sociedade, num momento do Brasil, em que a gente está tão sem notícia, que a mulher peidar e afastar os outros é motivo de sair no jornal. O meu pai fez isso a vida inteira. Ele não ganhou nunca uma página, numa vejinha, assim, nada. altamente anônimo. Um cara com potencial. Eu estou falando de uma pessoa que treinou no meu quarto, na sala, com criança, com adulto, e idoso ele fazia. É um cara que, nossa, vocacionado, entendeu? O que eu concluí com isso? Que o meu pai ia dar uma puta, dar uma paquita, sabe? Ou não, né? Acabou. É isso. Esse foi o desafio Comédia ao Vivo. Fiquem bem. Tem mais? Não, foi? Bom, poderiam encerrar, mas temos algumas, quem tiver alguma consideração para encerrar? Eu só lembrei que esse zagueiro do Ponte Preta, ele já tinha passagem pelo São Paulo, e isso pode ajudar os advogados. Faz sentido. Senhoras e senhores, esse foi o desafio Comédia ao Vivo de hoje. Compartilhe o vídeo, mande para o seu amigo, para a sua amiga. Muito obrigado.